E aí x-j-j De um deorian no bros bico Copia...copia... Qualidade... Amímpia... É o jelly z-c-carando O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o... Na casinha, atrás da escola que eu rebitei com ela Dordô pra se foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabeção, não vi, eu entrou em pane Lá vai virar o cadão no grelho da putiane Lá vai virar o cadão no grelho da putiane Não botei a cabeção, não vi, eu entrou em pane Lá vai virar o cadão no grelho da putiane Na boca dela tá meu nome, na tereca tá meu pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal A Larissa e a Luana, piranha do bacanal E eu exchangei, eu explico os bicos, opiá, opiá A qualidade, a muito, é o de DG caralho Odeu, despirei Da facinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doido pra se foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabecinha Não botei a cabecinha, não vinha, entrou em pane Lá vai piroca, no pelo da fute Na boca dela tá meu nome, na tereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na tereca tá meu pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau